E atenção paraíba, acidente de ontem à tarde na BR-71, perto da cidade de Santa Rita, aqui na capital, na grande João Pessoa. Uma caminhonete colidiu na traseira de um táxi, que vinha do estado do Rio Grande do Norte. Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas. Polina Sorretino, a nossa capitã, tem detalhes dessa tragédia na tela, pra minha paraíba inteira, vê. Os dois carros seguiam pela BR-101, no trecho do quilômetro 56, no mesmo sentido, quando colidiram. José Carlos estava entre os passageiros do táxi e diz que o outro carro apresentava excesso de velocidade. Como a gente vinha na nossa faixa no sentido certo, e a gente foi matigido e enchei por trás. É como você estar com uma pessoa parada e vir um trem bater. Ainda em choque, o metalúrgico revela que sobreviveu por um milagre. Eu saio de uma pessoa dizendo que ia adorar a Deus. E eu vou agradecer a Deus hoje à noite, por estar vivo. Porque está aí a menina em óbito ao meu lado. Ao meu lado e vem a óbito. E era para os três que estavam atrás, todos os três estão em óbito. O colega meu está no trauma, não sei como é que está a situação dele. Passei de trabalho. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por estar aqui, conversando, praticamente ileso. O tamanho e a barbárie do que o carro é feito com a gente. É a pessoa pegar uma arma de grande potência e atirar em uma pessoa que está parada. Resumindo. E as pessoas acham que pegar carro e sair a 150, 180 por hora é normal. E não é. Outras quatro pessoas também estavam no táxi, quando uma caminhoneta colidiu na traseira do veículo. Uma mulher identificada como Cristiane acabou não resistindo. E morreu com o impacto da batida. Outras duas pessoas ficaram feridas. E foram socorridas para o hospital de trauma de João Pessoa. O veículo que vinha na frente, o táxi, vinha com cinco ocupantes. Duas vítimas grátis foram encaminhadas para o SAMU, possivelmente para o hospital de traumas. E infelizmente houve um óbito no local, que foi a passageira que vinha no centro do veículo, no banco traseiro. Os dois responsáveis pelos veículos não quiseram gravar a entrevista. Mas confirmaram que haviam saído da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com direção a João Pessoa. Ambos passaram pelo teste do etilômetro, que deu negativo. E aí, não morreu os cinco, os três que estavam atrás, por um milagre de Deus, realmente. Que a pancada foi forte. E aí, aliada a velocidade, indevida para o local aí. Isso aí é o acidente característico da alta velocidade, empreendida por um dos veículos nessa colisão. O carro que atingiu a traseira do veículo, que estava à sua frente. Enfim, mas a perícia vai dizer o que de fato teria provocado esse acidente. Olha, deixa eu voltar com a minha capitã Paulina Sorrentino, porque ela tem mais detalhes, mais informações sobre o acidente, sobre o estado de saúde dos que foram socorridos. Não é isso mesmo, Paulina? Vem de lá. Os dois passageiros do táxi, que ficaram feridos, foram encaminhados aqui para o hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. Só que um deles, o Francisco da Silva, de 46 anos, já recebeu alta hospitalar durante a madrugada desta segunda-feira. Já o Alexandre Caetano Mendes, de 42 anos, segue internado em estado regular, de acordo com o boletim divulgado pela assessoria de imprensa daqui do hospital de trauma. Os dois estavam entre os passageiros, que seguiam viagem da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino a João Pessoa, quando sofreram o grave acidente. Paulina Sorrentino, para a TV Tambaú. Obrigado, Paulina, pelas informações. Enfim, um já recebeu alta, o outro está em estado regular. A gente espera que eles também possam se recuperar e voltar para o seio da família. E, claro, que possa esquecer esse trauma vivido nessa tragédia. Sete, conta agora, Luga. Sete e seis, na Paraíba. Um homem...